A mãe do robô. Ah, e a Laude aí tá vindo com novidades também, né? Tá chegada do Root por aí. O que vocês acharam aí dessa contratação dele? Ó, olha a galera! É engraçado a torcida rival falar isso, né? É 3 a 0, mas ele vai vir chegando com tudo. Ai, vocês tão vendo que aqui o clima tá, já tá quente, viu, meninos? Meu amigo, o farô! Ela tirou de letras. É só uma prévia do dia 21, meus queridos. É uma prévia. Eu quero ver em qual liga do mundo tem farpa ao vivo assim na...